E aí galera, tudo bem? Meu nome é André Diamante, eu sou grande mestre internacional de xadrez e hoje eu tô gravando aqui um vídeo patrocinado pela Inuar Cosméticos e pela DCG Seguros. Bora começar uma partida, valeu demais! É galera, né? Ontem eu fui no show da Ana Castela, aqui em Caxias do Sul, foi top. Temos pretas aí contra GGGT, temos uma siciliana aí pra jogar. E ele jogou F4, vamos jogar um G6 aqui, jogar no estilo de dragão. Jogou C3, C3 é D5 ou cavalo F6, né? Pra combater o centro. E agora ele vai jogar um E5, né? Tirar esse bispo aqui pra fora da cadeia de peões. Lembrar bastante uma Karokan aqui, né? O cavalo vai poder sair pra C3. Deixa eu ver. Esse bispo aqui em G7, acho que eu mixei alguns planos, posso colocar essa bandeira? Tem cão, caça com gato, já dá uma B6 aqui. Já pressionar aqui, defender. Posição fica um pouquinho... Se D5 aqui, realmente acho que eu não brilhei. Deixa eu defender o meu peãozinho. De D, né? Agora eu vou capturar aqui em F3. Capturar em D4. Tacar o peãozinho dele. Tá aqui o peãozinho. Tomar esse peão aqui. Vai ter bastante desenvolvimento. E eu vou ter o peão, né? Se eu capturei, eu posso capturar isso também. Um pouco de... Talvez medo é a palavra certa, né? Batendo o bispo dele. Medo é a palavra certa. Podia desenvolver meu cavalo. É um peãozinho a mais. É um peãozinho a mais, né? Fazer o rock. A dama ainda tá muito mal. Mas, como eu mesmo disse, é um peãozinho. Vou jogar o cavalo C5. Eu vou cutucar o cavalo dele. Vai tentar trazer o cavalo para F6. É bem interessante, aliás. Mas, aí, eu vou jogar a torre C8 mesmo. Eu venho trazer para D6. Interessante. Deixa eu cutucar o cavalo. Também não precisava, né? Eu vou cutucar de novo. A ideia de trocar, simplificar aqui um pouco a posição. 5, a dama vai ter que sair. Aqui vai... Para algum lugar, né? E se A6, bis P1. Se a Zé, a dama precede, talvez. Pudesse ter feito isso antes. Você vê, né? Compensação aí de um peão para ele. Cutucamos o cavalo. E agora... Já estamos com quanto? 1.868. Os produtos da Inoar aqui acabaram. E aí, lembrar o patrocinador que... Minha mulher é linda e maravilhosa. E o cabelo dela é perfeito. Porque... Ela usa os produtos da Inoar, né? Tem que vir aqui e falar para ela fazer propaganda, né? Bom, vamos ocupar a casa C4. Esse cavalo agora é a hora de ajeitar ele, né? Posso ajeitar por aqui. Vamos jogar isso em C4. Ele avançou um peãozinho aqui. Não parece estar fazendo tanta coisa assim. Opa! Tô com o DF para abrir a minha torre. Normalmente a gente... Opa! Talvez eu tenha me complicado um pouquinho. Tinha que ter tomado o DH. Se eu capturar, eu posso tirar a dama e depois tomar o peão de F4. Mas eu não tinha calculado, né? Eu digo... Isso aí foi... Isso aí foi eu viajando um pouquinho, né? Levei um golpe, né? Vamos ser sincero, né? Se eu capturasse o cavalo, o bispo vinha, cheque, pegava o cavalo. Mas assim... Eu acho que tá bem ok agora, né? Porque se o cavalo é 3, eu posso trocar e trazer esse cavalo. Eu tava com um problema ali de espaço, desenvolvimento. E meio que eu corrigi tudo isso agora perdendo esse peão, né? Sei que vai ter um continental em maio na Colômbia. Tô pensando em animar aqui e jogar, né? Esse cavalo capturando esse peão, essa torre não tem casa. O cavalo entra em A6. O adversário jogando muito, muito bem. Deixa ele capturar a 6. Agora eu vou ficar com o peão a menos. Em troca desse peão, agora é minha vez de... Dizer que eu tenho compensação, né? Coloquei a torre na coluna, essa torre tá agindo também. Esse cavalo no próximo vai pular ameaçando os tricks aí, os duplos. E o cavalo dele ficou fora de jogo, né? O tempo tá sorrindo um pouco pra gente. Ele não defendeu o peão de F4. Vou capturar o peão de F4. Gostava de cavalo D5, pra ser sincero. Ameaçava os duplos, ameaçava o peão. Não sei se eu precisava desse refinamento todo, né? Cara, tacou minha torre e o cavalo. Interessante, né? Tá na hora de sacrificar aqui a qualidade, até porque meio forçado. Mas o rei dele tá bem exposto, esse peão aqui vai cair. Parece que agora eu consegui jogar com todas as peças aqui. Antes tava bem difícil, vamos colocar assim, né? E agora eu tô gostando da posição que... O cara tá levando o aperto, né? Capturou em C4. Tirar essa torre que tá atacada. Taquei a dama. Esse peão ficou fraco, esse cavalão ganhou D5. Tudo conspirou ao nosso favor. Parece até que deu sorte, né? Matei o cavalo ali. Tudo conspirou ao nosso favor, mas porque... Só faltava não conspirar, né? Temos... Temos alguns detalhes aqui. Tipo, essas duas peças caindo, né? E aí, isso aí é... É meu adversário jogando mal mesmo, né? Como é que esse cheque aqui, caindo a torre... Não passou pela cabeça dele, né? E o cavalo fora de jogo. Temos o quadrado. Temos... Temos... Eu vou fazer um lance um pouco desnecessário, mas eu gostei do lance. Tomei o peão de E5. Eu tirei essa casa. Possivelmente posso tentar dar o mate do corredor. E... Também tem um tema aqui, né? Mas agora... Olha, abandonou. Ali apareceu que eu fiz uma capivarada. Tô curioso até pra ver, porque... Foi a pendurada, né? Deu 81.4. Meu adversário, ele... Fez um lance brilhante. Deve ter sido o golpe. Legal, né? Muito bem. D5 excelente. E o Db6 foi um erro. Apesar da compensação, eu não achava essa posição grande coisa. Aqui que foi o erro. O que eu deixei passar que era tão bom aqui? Ah, só um simples cavalo F5 mesmo. Eu pensei que ele podia jogar um G4. Essa ideia de querer simplificar. Dama, eu ia tirar pra A6. Mais um erro. Mas aí depois, assim... Os erros não entregando nada, né? Tá tudo certo. Esse foi um lance horroroso, né? Levando o golpe. Apesar de que eu fiquei na dúvida... Em relação a essa posição... Porque eu não... Não tava achando ela tão ruim, né? Esse lance foi brilhante. Se eu capturar o cavalo... Bispo cheque... C8. Torre por F4. Aquele cavalo D5 era bem bom mesmo, né? E ele também não gostou do torre por D4. Ele preferia que eu capturasse lá em F2. Fique bem ok esse lance. E aqui eu já fiquei ganhando. Muito bem, galera. Queria agradecer a todo mundo que tá assistindo. Tamo junto e... Valeu demais! Até mais!